Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Como está seu coração? Como está sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem pra você. É a sua decisão pra ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. É a sua decisão pra ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, 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 conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora Veja a terra que o Senhor prometeu Conquista, conquista Toma posse de tudo que é seu Levanta agora Veja a terra que o Senhor prometeu Conquista, conquista Toma posse de tudo que é seu Levanta agora Veja a terra que o Senhor prometeu Conquista, conquista Toma posse de tudo De tudo que é seu Toma posse de tudo que é seu Toma posse de tudo que é seu Conquista, conquista Conquista, conquista Conquista, conquista Toma posse de tudo que é seu